O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana Cristina, bom dia a todos que nos acompanham pelo RSN Notícias. Ana, ontem tivemos uma terça-feira até tranquila, tivemos aí poucas ocorrências, mas ocorrências que chamaram atenção. Vamos começar por uma nota. A imprensa, expedido pela Polícia Civil por meio do CIG, o setor de investigações gerais, que recuperou sete celulares sexta-feira durante uma operação. E nesta operação, eles conseguiram aí descobrir com quem estava sete aparelhos celulares que haviam sido furtados durante o mês de janeiro, fevereiro e também março. Celulares esses que foram subtraídos à base de furtos e roubos. Depois dos boletins de ocorrência registrados nas delegacias de Polícia Civil, tanto na primeira, segunda, terceira e também na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, a 24 horas, o CIG começou a investigar o caso. Durante as investigações, os investigadores foram descobrindo algumas denúncias anônimas de possíveis suspeitos que estariam fazendo a negociação em sites e aplicativos, a venda dos aparelhos celulares e, assim, os policiais começaram a cruzar as informações e chegar até as sete pessoas que haviam comprado os aparelhos celulares sem se atentar para a procedência. E essas sete pessoas foram obrigadas a devolver o aparelho celulares para os respectivos proprietários e vão responder criminalmente pelo crime de receptação ativa. O crime de receptação ativa prevê multa, mas pena de prisão de um ano a quatro anos, caso seja comprovado que a pessoa de má fé comprou o aparelho celular mesmo sabendo que o produto era furtado. Agora, o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil para tentar descobrir os autores dos furtos e esses intermediadores que pegavam os celulares furtados e roubados e, ali em laboratórios clandestinos, oficinas clandestinas, eles faziam o limpamento desse celular, desbloqueiam, limpavam a memória do celular e revendiam-nos a sites de aplicativos como celulares usados por um preço abaixo do mercado de trabalho. locais desses que estão sendo investigados pela Polícia, provavelmente, nos próximos dias, o Dr. Ricardo Cabanha, do SIG, nos trará mais informações do caso. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um caso ocorrido em uma escola estadual a qual chamou a atenção até da Polícia Militar. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa ocorrência em mais uma escola aqui em Traslagoas. Ana?